Agora, vamos falar de televisão um pouquinho, olha, do ponto de vista do interesse jornalístico, não há como justificar a montagem da bancada do programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo ao ser transmitido hoje, ao vivo, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem algum representante do The Intercept Brasil. O programa Roda Viva com Sérgio Moro reabre a temporada do Roda Viva 2020 com nova apresentadora, a apresentadora Vera Magalhães, jornalista da Jovem Pan, e ela que vai comandar, então, o Roda Viva. E o veículo ligado à franquia de credibilidade mundial no jornalismo que é o Intercept, jornalismo investigativo, revelou os bastidores da Operação Nava Jato, divulgando centenas de diálogos que comprovaram, sem desmedidos cabais, a ligação direta entre o então juiz Sérgio Moro e a força-tarefa comandada pelo procurador Deltan Delanhol, com o objetivo alcançado de condenar o ex-presidente Lula à prisão por crime de corrupção e tirá-lo da disputa presidencial. O programa reestreia hoje, como eu disse, na TV Cultura, às 10 da noite, com Sérgio Moro no centro do Roda Viva, e uma bancada totalmente chapa branca, com nomes vetados e sugeridos pelo ministro da Justiça, Giba e Wagner. Então, veja bem, eu acho uma coisa complicada essa daí, né? Em relação a... A minha função é deixar você mesmo numa saia justa. Não, não, o que eu digo é, em relação ao intercept aí, da credibilidade, tenho também as minhas dúvidas. Mas o Moro vai fazer um bateu-levou lá, de sossego, um fake news. Por quê? Porque ele vai fazer as suas declarações, mais ou menos tudo já combinado, né? Então, não tem graça assistir. Tá roteirizado esse programa, não tem? Exatamente, então não vai ser aquela coisa, pô, eu quero assistir pra ver o que ele vai falar, isso. O gostoso do Roda Viva são as improvisações, né? Aquelas perguntas que vêm. Os imprevistos. Então, agora, nesse caso aí, eu gosto do Roda Viva, acho um excelente programa, mas nesse caso não me chama a... não tenho aquela vontade de assistir, não. Tudo porque tem uma bancada, tem uma bancada muito light, né? Uma bancada de entrevistadores muito light. Agora, eu quero ouvir a opinião do Giba. Vai ser interessante também ouvir o Sérgio Moro falar, né? Porque, pra quem soube dos vazamentos do Intercept Brasil, poderá confrontar o que ele leu, o que ele falou. É, mas, sinceramente, acho que um dos convidados vai fazer essa pergunta, ou será que essa pergunta já foi falada pra ele, assim, olha, não quero que faça esse tipo de pergunta. É, mas mesmo assim, vai ser interessante você ver o que ele vai falar, falando, mas no Intercept, né? Seria diferente. Seria diferente. Não, não, vai poder confrontar, né? O que foi vazado, o que ele vai falar. Então, pra quem acompanha o Roda Viva, vai ser muito interessante pra ter esses dois parâmetros aí, pra saber realmente o que o Sérgio Moro vai falar hoje. É, pra quem estiver assistindo, né? Mas o governo é ouvido do sujeito, né? É do sujeito, justamente, né? E aquelas perguntas também que põe o negro na saia justa, né? É, mas não vai acontecer. Não vai acontecer? Não vai. Mas seria uma boa chance pro ministro Sérgio Moro, se está com o Intercept, esse confronto seria mega interessante pra gente, pra gente, pelo espectador. E pro próprio Sérgio Moro, dar uma resposta convincente ao Intercept. Exato. Mas eu acho que o Sérgio Moro não tem essa malícia política pra poder sair, sabe? O Sérgio Moro, ele é juiz, ele é muito naquela linha... Quadradão. Quadradão, né? Não tem esse jogo de cintura pra poder sair pela tangente, pra poder responder de uma maneira, sair da pergunta com outra pergunta, sabe? Então, ele é muito limitado nessa questão política, né? Então, eu acredito que vai ser o programa, é como falou, chapa branca. Então, já mandaram as perguntas, os repórteres vão direcionar o programa de uma maneira bem suave, pra atender o interesse que ele quer, né? Pra não poder botar em saia justa, pra não... Também não cair no... Vamos dizer assim, na... Não tropeçar na língua. É, justamente isso. Obrigado. Porque nós tivemos uma entrevista com o Marco Aurélio, que é aquele repórter que é do Estadão. O Marco Aurélio perguntou pra ele, né? Você não acredita no nosso prêmio do Novo Federal? Ele falou, não, não acredito. Então, veja bem, aí quem que faz, quem que dá uma resposta dessa pro ministro, né? Você vê ali que não era, não foi nada acertado. E ficou famoso. Ele é um repórter do Estadão, que fugiu no ano agora. Mas aí você vê que não é chapa branca, né? 7h22, bom, Roda Viva, estreia logo mais, então, às 10h da noite, na TV Cultura. Uma nova âncora também. É, a Vera Magalhães. É, a Vera Magalhães. Da Jovem Pan, do Jornal da Manhã da Jovem Pan.